Eu fiz sexo com você Eu tenho coxa, eu tenho nádega Eu não posso entender Eu fiz sexo com você Porque eu fiz essa bobagem Amor e sexo pra mim Fazem a mesma viagem Pra ficar assim fora da minha Eu não faço mais Eu não faço mais Eu fico sozinha Pra ficar assim tão sozinha Eu não faço mais Eu não faço mais Eu fico na minha Eu fiz sexo com você Em meio a gente imaginária E no entanto a minha vida Nunca foi tão solitária Eu tenho tempo, eu tenho saúde Eu tenho sonho, eu tenho pouca idade Eu não posso entender Eu fiz sexo com você Porque eu fiz essa bobagem Amor e sexo pra mim Fazem a mesma viagem Pra ficar assim fora da minha Eu não faço mais Eu não faço mais Eu fico sozinha Pra ficar assim tão sozinha Eu não faço mais Eu não faço mais Eu fico na minha